A árvore que tem aproximadamente 20 metros de altura está oca, a raiz já compromete o muro da escola e também as duas casas vizinhas. Dona Maria de Lourdes mora em uma delas, mais de 40 anos, e sempre teve medo que a cajazeira caísse com os fortes ventos naturais nessa época do ano. Porque se ela cair, ela vai atingir a minha casa e a casa da vizinha. Se ela estivesse aí, ela ia falar também, que ela está interessada demais nisso aí. Porque aqui corre um risco, ele só ainda não caiu por causa daquele pé de manga que está amparando o vento quando vem de lá. Nossa equipe de reportagem levou a reclamação até o quinto grupamento do Corpo de Bombeiros. Uma guarnição do Corpo de Bombeiros irá até o local, a gente vai realizar uma vistoria e se for constatado que a árvore oferece risco, nós enviaremos um ofício para a prefeitura, informando que deverá ser realizado o corte e então realizaremos o corte.